A gente abre com imagens da Câmara aqui de São José do Rio Preto. Os vereadores da cidade estão analisando hoje, em duas sessões extraordinárias, o projeto do Executivo que pede autorização para contratar o empréstimo de quase 650 milhões de reais para captar água no Rio Grande. Você está acompanhando conosco, essas imagens foram de agora a pouco. Uma confusão generalizada, muita gente, muitos moradores acompanhando a sessão também que está sendo realizada. Olha só, muita gente reclamando porque as pessoas são contra esse projeto. A gente está acompanhando também de perto, inclusive Larissa Lima está no local ao vivo para conversar agora com a gente, para trazer aí esse caso completo aqui na tela do nosso Balanço Geral. Lari, boa tarde para você, está comigo aqui ao vivo já? Lari está conosco, boa tarde, bom trabalho para a gente. Conta como que está a situação nesse momento no local, aí na Câmara. Parece que está mais tranquilo agora o movimento, eu não sei se as pessoas já foram embora também, mas o que ficou definido? Já temos aí uma resposta? E por que também daquela revolta toda, essa movimentação toda das pessoas que foram aí para acompanhar essa sessão? Oi, Josi, ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. Já temos uma resposta, sim. Foi aprovado esse projeto, então, na legalidade também mérito deste empréstimo que será realizado para a captação de água no Rio Grande aqui em São José do Rio Preto. Você perguntou em relação à situação neste momento aqui na Câmara da cidade, o Eduardo Garuti vai mostrar para a gente nesse momento. A sessão já foi encerrada, então poucos ainda de representantes públicos aqui no local. A população também, grande parte, já saiu. A gente vê que o plenário já foi esvaziando rapidamente com a saída do pessoal, mas realmente, Josi, os ânimos aqui ficaram bastante aflorados. Isso porque esse projeto surtiu grande efeito na população no sentido dos impactos que ele pode trazer futuramente. Um deles é a questão mesmo do como isso pode impactar os cofres públicos mais para frente. Uma outra questão também é dos impactos ambientais que isso pode gerar. E, além disso, que é a questão do bolso mesmo do munícipe, Josi, isso porque a fatura de água pode, então, sofrer algum tipo de reajuste. E é por isso que a população realmente participou em peso, se posicionou em vários momentos, em alguns momentos ânimos bastante aflorados aqui, contra alguns vereadores. Mas só para a gente ressaltar um pouquinho mais em relação a esse projeto. A legalidade do projeto autoriza, então, o governo a contratar o empréstimo de 649 milhões de reais para a captação de água no Rio Grande. Ao todo, três audiências públicas foram realizadas aqui na Casa Legislativa em Rio Preto, sendo que hoje duas sessões extraordinárias foram, então, realizadas. Esse projeto de lei foi enviado pelo Executivo no dia 15 de abril. E prevê, realmente, essa captação no Rio Grande, que fica em fronteira, cerca de 50 quilômetros aqui de Rio Preto. Ao todo, então, como eu disse, 12 vereadores votaram pela legalidade em mérito da proposta, enquanto cinco consideraram o projeto ilegal. Sendo eles, né, os cinco que votaram contra o Pedro Roberto, Renato Pupo, coronel também Jean Charles, João Paulo Rilho e também vereador Odélio Chaves. Essa proposta, então, Josi, na realidade, a gente tem um valor total da obra de um bilhão de reais. Um valor alto, porém, aí, esse empréstimo iria custear esses 600, quase 650 milhões de reais para essa obra. O restante, Josi, equivalente a pouco mais de 300 milhões de reais, seria custeado pelo próprio Semai, que informou que teria recursos próprios, né, do próprio Caixa, para custear essa obra. O principal objetivo dela está voltado para a questão também da necessidade por conta dos recursos hídricos aqui da região. A gente tem sentido uma grande falta, né, de chuva, uma tendência que tem se estendido por vários meses. E por conta desse receio de que isso possa impactar o abastecimento da cidade, então, foi realizada essa proposta que foi encaminhada para o prefeito da cidade, e agora aqui para a Casa Legislativa de São José do Rio Preto, e agora, então, aprovada no mérito e legalidade. Josi, só para a gente ressaltar um pouquinho, relembrar um pouco dessa história, esse projeto é discutido aqui em Rio Preto desde 2007, através do Plano das Águas, quando foi demonstrado necessário que seria, né, é importante buscar água de fora para continuar abastecendo a cidade. Atualmente, o Rio Preto conta com três fontes de abastecimento, que é a represa municipal, muito conhecida. Também temos os aquíferos Bauru e Guarani. Porém, apesar disso, devido, né, todas essas mudanças climáticas, escassez de chuvas, tudo isso pode acabar, então, fazendo com que essa captação de água desses pontos diminua. Tanto que, em alguns momentos, né, por conta da falta de chuva em Rio Preto, a captação de água, por exemplo, da represa, ela é diminuída, para realmente não ter nenhuma falta ou chegar a uma escassez. A gente tem o histórico, né, de vários momentos da cidade, onde a gente vivia várias questões de pausa de água, né, por conta, realmente, da escassez hídrica, e agora isso se estendendo, Josi. Aprovada, portanto, então, na legalidade, este empréstimo, que deverá ser pago aí em 22 anos pela autarquia. Obrigada, Lária. Aqui em Rio Preto também nunca viveu uma situação tão crítica, né, para ter falta de água, né, um projeto a longo prazo também, que a gente vem acompanhando. Eu entendo perfeitamente a revolta aí dos moradores de toda a população, até porque não foram ouvidos, quando a gente já discutiu a respeito disso, e trouxemos uma reportagem sobre esse projeto, a população até então seria ouvida. A gente viu que não, por isso que os moradores foram até a sessão e resolveram se manifestar. E com razão, né, gente? Agora, um especialista também, alguns especialistas em relação ao meio ambiente, deveriam ter sido consultados também, para a gente saber se esse investimento é válido, e se há essa necessidade nesse momento, agora, para investir tanto assim. Bom, tivemos alguns vereadores que foram contra, a maioria foi favorável, por isso que a população realmente lotou aí o plenário, né, a gente está vendo. Reclamaram, infelizmente, não foram ouvidos. Lari, a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto também. Eu acho que cabe uma reportagem nossa completa, ouvindo a população, até para saber se eles entenderam o que vai ser esse projeto, e também um especialista da área, para saber aí dos impactos para o meio ambiente também, o que pode causar, se vai ser benéfico ou não, né? A gente tem que esclarecer isso de uma maneira melhor aí para todo o nosso povo. Obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Daqui a pouquinho a Lari volta com a gente, com mais informações aqui de toda a nossa região.